Seis, segura que a moda é boa e é mais ou menos assim, amigo agora! Eu e ela se separamos e a culpa foi toda minha Eu saia toda noite e ela ficava sozinha Ao chegar de madrugada, chorando ela me falou Vou arrumar outro homem, alguém que me dê amor Uma senhora de classe, não tapa essa parada Pensando assim disse a ela, por mim está liberada Mas ela falava sério e por um outro me trocou Eu fiquei desesperado, feito louco, apaixonado E então, o machão chorou O machão chorou, chorou O machão chorou O machão chorou ao perder o seu amor O machão chorou, chorou O machão chorou O machão chorou ao perder o seu amor Ela me conhece bem Ela me conhece bem, consegue me provocar Toda noite quando eu saio Sabe onde me encontrar Não demora, ela aparece De braço dado com o outro A paixão me alucina A ciúme me deixa louco Maquiada bem vestida Muito mais bela que antes Uma roupa transparente Um decote provocante Mas eu pedi pra morrer Quando o outro ela deixou Apaixonado foi embora A piso achou rua fora E então, o machão chorou O machão chorou, chorou O machão chorou O machão chorou ao perder o seu amor O machão chorou O machão chorou, chorou O machão chorou ao perder o seu amor E o machão chorou